Ei, 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 aqui, aqui, aqui Tu, bombe, tu l'ombra, cita-tua-tua-tua Atei, só bombe, ó, que lê, tô, sai Com me, mas não sei botar, tá, guai Tu, bombe, tu vieni, não espeta-tua-tua Lame, me on sac-cha-quest'a-menta-gua Tu, bombe, o rendo zinto, zinto Fai-o, dan-ná, que-starna distraith-tua Os bombe, mas não preša-t篤a-tua Atei, sei a vorstellen? É isso aí! Como a morte Insuperável Rosso, tu Rosso, tu Mario Amore Volcina, vai, vai Se você não é novo Quando vai com a paz, sono Tu ti sim, o adiu Scena, cesta e dono Cesta, 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 cesta Cesta, cesta, cesta Cesta, 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 cesta Amém. 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 Amém.